E se eu te dissesse que você não é derrotado quando perde? Existe uma famosa frase que diz que você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Na Bíblia Sagrada existe uma famosa história sobre a mulher do fluxo de santo. Há 12 anos ela estava nessa situação. Há 12 anos ela já havia gastado todo o seu dinheiro. Há 12 anos ela já havia procurado os melhores especialistas da sua época. E ninguém conseguiu resolver o problema dela. Mas o que me chama a atenção é que nesses 12 anos ela não desistiu. Nesses 12 anos ela não parou. Nesses 12 anos ela não se entregou à doença. Eu quero resumir te dizendo que não importa o que você esteja passando. Seja problema na família, seja problema financeiro, seja algum problema na sua saúde. Não desista que a tua vitória vai chegar. Não desista porque os piores perdedores não são aqueles que perdem. São aqueles que desistem. Então receba força, receba graça, receba a unção de Deus para continuar caminhando no nome de Jesus de Nazaré. Se essas mensagens estão falando com você, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Shalom povo de Deus!